Olá pessoal, tudo bem? Olá Selima, mais uma vez aqui para você com mais uma sacada quântica. Agradecer os seus comentários, é sempre importante ouvir os seus comentários porque isso ajuda a gente a aprimorar o nosso conteúdo e também agradecer por você estar compartilhando para que mais pessoas possam acessar esses conhecimentos poderosos que tem realmente o potencial de levar a sua vida para um próximo nível. Então vamos para a sacada quântica de hoje que é muito especial. As pessoas resistem em mudar o hábito de ser o que são. Acabam adoecendo e buscam o médico para remediar a dor de um sintoma. Ficam quimicamente contaminadas, continuam com os mesmos hábitos e ainda esperam se curar. Isso é loucura. Gente, a gente quando entra num trabalho como esse, nós passamos a ter o hábito de observar o que nós mesmos pensamos e observar com mais atenção o que acontece em torno de nós. E é muito fácil ver como as pessoas estão muitas vezes presas a pequenos hábitos que são verdadeiros vícios, vícios mentais, vícios de comportamentos e como as pessoas repetem aqueles mesmos padrões. Não é só repetir os mesmos padrões, é como aqueles padrões repetitivos levam a que as pessoas tenham o mesmo resultado. E aí você observa essas pessoas reclamando da vida porque as coisas não acontecem da forma que elas gostariam que acontecesse. É como se houvesse uma certa miopia onde a pessoa não fizesse nenhuma associação dos resultados que ela está tendo na sua vida com as suas ações, com os seus hábitos, com as suas crenças, com a forma, com o seu estilo de vida. Então o que eu quero deixar bem claro aqui para você é que é possível a gente mudar a nossa vida inteiramente. Mas isso requer coragem. Isso requer coragem de você observar os padrões que se repetem na sua vida. E observar as conexões desses padrões com aquilo que se projeta. Ou seja, você começar a perceber como você está espelhando você está espelhando a realidade a partir do que você é. Ou seja, perceber o enorme potencial que você tem de criar uma nova realidade para você. De que você é o criador, é a criadora da sua realidade. Só que você está criando isso de maneira inconsciente. Está criando muita coisa que você não quer. Quanta gente doente, quanta gente insatisfeita, quanta gente com problemas financeiros, enfim, com tantas situações desafiadoras. Só que as pessoas não fazem associações com o que elas estão criando aquilo. Então a nossa proposta é que você passe a olhar para isso e veja os hábitos que você está aí emperrado, emperrada, o padrões que você está repetindo e que estão levando a que você manifeste para que você não fique esperando resultados que você não está fazendo por onde conseguir. Então se você quer um novo resultado, comece a pensar fora da caixa, comece a agir de uma forma diferente, comece a treinar seu cérebro a novos condicionamentos saudáveis, positivos para você, que aí certamente sua vida vai tomar um novo brilho. Você vai acessar esse campo de infinitas possibilidades. Então se você gostou, deixe aí o seu comentário, deixe aí a sua curtida, visita lá o nosso site, o portal saúdequantum.com.br Será um prazer ter você nos acompanhando nessa jornada. Um grande abraço e amanhã tem mais uma Sacada Quântica para você. Tchau, tchau! Olá, tudo bem? Eu tenho um convite para te fazer. Se você quer aprofundar esses conhecimentos e despertar o seu poder natural de autocura e transformação e ser o criador consciente da sua própria realidade, clique agora mesmo no link aqui no vídeo ou na descrição e reserve já o seu lugar para o workshop gratuito Salto Quântico na Mente. Clique no link e se inscreva agora para descobrir as chaves para criar conscientemente a realidade que você deseja.